E aí galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir as principais lives que rolam nesta terça-feira, dia 25. Se você acha que faltou alguma live, deixa aí nos comentários. Aqui você fica atualizado sobre as lives do dia e também os palpites de futebol do dia. Então já deixa aí seu like para nos ajudar, galera. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. E hoje tem live, live do Podpá no YouTube. Dará início a partir das 14 horas com o convidado de hoje, galera, o Xandavião, o convidado do Podpá desta terça-feira. Deixa seu like para fortalecer, vamos conferir a próxima. E hoje também tem a live podcast. Podcast rola no Instagram, galera, super live com o convidado aí, é Adão Rosa, tá? Tua a partir das 18 horas, a live do podcast e rola no Instagram e no YouTube. E rolando 24 horas por dia, a live do Acústia Imaginar, que contam sempre com diversos artistas no YouTube, galera. O link tá aí na descrição. Então é isso, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Deixe seu like para fortalecer e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.